A minha família, ela sempre foi meio que perfeitinha, e lá em casa sempre foi eu, minha mãe e meu pai. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre me inspirei muito no meu pai e na minha mãe como casal, porque eles nunca foram de brigar, nunca fui de nada disso dentro de casa. E eu sempre tive tanto amor, apoio, carinho do meu pai, nós sempre tivemos uma visão tão linda do meu pai, que eu sempre falei que eu gostaria de casar com um homem parecido com ele, do tipo dele, sabe? Porque ele sempre foi o meu herói, a imagem de perfeição na minha vida. Quando eu fui crescendo, eu comecei a fazer esses vestibular, cursinho pra faculdade, essas coisas, e nisso eu criei um grupo de amigas. E nós nos tornamos muito amigas, a ponto de estar sempre dormindo uma na casa da outra, fazendo noite de pijama, pizzada, essas coisas. Aí um dia, nós estávamos todas nos divertindo, brincando e tal, lá no curso. E uma das minhas amigas, quando ela foi ver o meu pai no Instagram, ela brincou e falou, nossa, que pai gato, eu pego seu pai, hein? Aí eu tipo, olhei assim, eu sei que meu pai realmente é um gato, eu já escutei elogios de outras pessoas. Mas beleza, levei a brincadeira, peguei meu telefone, beleza. Até que eu decidi fazer a festa do pijama lá em casa, e claro que eu chamei todas as minhas amigas. E ali a gente estava brincando e tal, conversa vai, conversa vem, e a minha amiga fala de novo que ela pegaria meu pai. Aí eu fui, levantei e falei, gata, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu quero que você me respeita, tá? Meu pai é casado com a minha mãe, a gente é uma família, e essas brincadeiras são muito sem graça. Eu não acho isso legal, para. E na hora ela meio que riu e falou assim, tá bom, mas se ele quisesse eu pegava ele sim. Sabe, tipo, eu fiquei com aquela cara de tacho, mas beleza, nem aí, deixei para lá. Eu não fiquei mais de papo com ela, a gente continua a festa, mas nossa amizade abalou. Confesso que a gente deu uma afastadinha, porque a energia não estava mais batendo. Aí um dia a gente no cursinho, de boa e tal, todo mundo junto, começou uns buchichinhos de que ela estava envolvida com meu pai. E que ela estava com meu pai, que ela tinha ficado com meu pai, e aí, gente, que conversa é essa? Vai saber que o telefone sem fio, né? Pode ser que ouviram a treta minha e dela e já falaram coisa que não existe. E eu fui falar com ela. Quando eu cheguei para conversar com ela, eu falei para ela, que história é essa? Que estão falando por aí que você pegou meu pai? E ela, tipo, olhou bem na minha cara, com aquela cara de deboche, olhou assim, começou a rir e saiu. Sabe? E eu fui e falei, cara, o que está acontecendo? Mas beleza, fiquei na minha. Eu voltei para casa, encucadíssima com aquilo. E depois desses comentários, o meu pai e minha mãe começaram a brigar. Começaram a discutir coisa que eu nunca tinha visto na vida, sabe? E o meu pai, como sempre foi policial, ele começou a atender chamada de madrugada e falando que era emergência, que ele precisava de ir. Minha mãe começava a chorar. Minha mãe contou que estava duvidando do meu pai, que não acreditava que era trabalho e que ele estava traindo ela. E ainda tinha rolado essa história, eu fiquei encucada. E eu planejei que a próxima vez que meu pai fosse fazer isso, eu ia seguir ele, né? Ia pegar a minha bizinha ali e ia bem na calada atrás do meu pai. Foi dito e feito. Era quatro horas da manhã um dia, o telefone do meu pai toca, meu pai sai de casa falando que era da polícia. Quatro horas da manhã, gente. Quatro horas da manhã. Aí eu fui seguir o meu pai. Parei. Meu pai parou em frente a um portão. Abençoada da menina. Da minha amiga. Entra dentro do carro do meu pai. Menina, eu fiquei tão nervosa na hora que eu não sabia o que fazer. E o carro começou a balançar e eu comecei a pensar o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Eu catei um pedaço de pau que tinha desse tamanho do lado do carro e eu comecei a bater no carro do meu pai. Sabe? Tão desesperada. Tipo, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Meu pai desceu. Parecia que eles estavam brigando. Parecia nem que eles estavam fazendo nada. Parecia que eles estavam brigando. Tanto que o trem lá dentro tava feio. E aí eu já comecei a chorar. Já comecei a... Fui pra cima do meu pai. Fui pra cima dela. Falei pro meu pai que ele ia lá explicar pra minha mãe. Contar pra minha mãe o que tava acontecendo. Ele foi. Os dois foram tentar explicar pra minha mãe o que tava acontecendo. Minha mãe quase bateu nessa menina. Minha mãe não quis saber. Botou meu pai pra fora de casa. Sabe? Enfim, hoje eu moro com a minha mãe. Meu pai tem a vida dele. E eu, meu filho, eu quis mudar de cursinho porque eu não queria nem olhar na cara dessa menina. Eu não queria nem passar perto dela. Saber que o nome do meu pai tava envolvido. Sabe? Era muito constrangimento pra mim. Saber que o nome do meu pai, que eu sempre tive muita honra, sempre tive muito amor. Sempre falei tão bem dele. Tava me queimando por ficar com uma menina que não tinha nem cabeça, sabe? De cursinho. Sei lá pra quê. O que que deu na cabeça do meu pai? E ele perdeu completamente aquela visão que eu tinha maravilhosa de homem, de pai, de herói, de maravilhoso, de tudo que eu tinha. E era o momento ideal dele provar a lealdade e o amor dele pra minha mãe, né? Mas ele não foi capaz disso. E fiquei muito chateada. Não só porque ele era meu pai, como a garota também era uma amiga. E não teve nenhum pingo de consideração com nada. Nenhum dos dois. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Gente, que história, né? Pai pegando amiga de filha. E o pior é a menina na inocência dela ainda ficar chateada com a amiga, né? A amiga às vezes é tão imatura quanto uma outra menina. E o pai é que devia a lealdade também, né? Ele é que era o homem. Ele que deveria ter imposto, respeito e ter talvez até chegado na filha e ter falado olha, essa amiga sua aqui não é amiga não. Entendeu? Eu confio, eu sei como é que é. Confio na minha intuição aqui, ó. Não, ele também não foi homem pra isso. Então não tem como a gente culpar só uma pessoa dentro dessa história. Os dois erraram, os dois assumiram o erro dele pelo menos, né? Mas que feio, que situação essa menina não deve ter ficado. Vocês já passaram por isso? Já aconteceu do pai, com a tia, com a mãe, com o namorado, com o irmão, com o vô, com o tio? Me conta a sua história pra contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.